TESTANDO MODO FALO DO DJI NIL Coloquei o drone para seguir eu e minha filha pela praça, olha no que deu O que vocês acham das imagens dele, deixe nos comentários TESTANDO MODO FALO DO DJI NIL FALO DO DJI NIL Resolvi dar uma corridinha cacaca Nessa hora decidi voltar, porque vi um cachorro, achei que ia pegar o drone E continuamos nosso passeio, testando o dronezinho Ai ai, já vi outro cachorro, será que estão perseguindo o drone? Cacaca O rapaz sentado ficou só de olho no drone Minha filha tentando me acompanhar, porque caminho rápido Resolvi dar uma volta no parquinho, olha a reação das pessoas, quando viram o drone Pra mim o dronezinho se saiu bem no teste, e pra vocês o que acharam? Até o próximo vídeo família, e mais testes com o DJI NIL Até breve fui!